Fala vizinhos, beleza? Bem-vindo ao nosso canal. Vou trazer para vocês aqui hoje o referente análise gráfica da Zilica, conhecida como Zil também, Price da Zil, conhecida como Zilica, ok? Galera, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu like aí dizendo se gostou ou não, deixe o seu comentário também e siga o nosso canal. Bom, vamos à análise gráfica aqui, a Zilica, essa moedinha que performa bem também, ontem ela performou muito bem acompanhando o mercado da subida do Bitcoin, no dia de ontem ela subiu aí 9%, ok? Saindo da sua inércia até a máxima 9%, ela saiu da última linha do canal de Ketner, né? Da inferior, rompeu todinho o canal de Ketner, buscando a superior. No dia de hoje ela ficou meio tímida, bateu na superior do canal de Ketner, na altura, na máxima, que ela bateu 0,02 centavos e meio de dólares, ok? Ela está buscando aí, vocês veem que ela está pegando justamente essa congestão, que foram topos que seguraram ela aí, né? Esses topos aqui, mas ela se livrando, muito provável que ela vai buscar a nuvem de Shimo, ou que ela vai encontrar uma força mais ou menos, ou aqui onde teve esses três candles também, ou muito provável que só onde está esses dois, que é justamente na altura da nuvem de Shimo, que vai ser na faixa de 0,02 centavos e meio, quase três aí, ok? Olha lá, superando ela vai buscar essa média móvel que está na faixa de 0,28 centavos de dólar, quase três aí também, né? Estamos falando três para arredondar, ok? Isso no gráfico diário, RSI estocástico da Zirica de 0,01,85, tem fôlego para subir, amanhã é um dia que o mercado se movimenta, que é quarta-feira, ok? É bom ficar atento nessas movimentações também, ok? No gráfico de quatro horas, Zirica vem andando por cima do canal de Ketner, performando muito bem, lateralizado, acumulando para poder subir também com o seu preço preço no performance do Bitcoin, do mundo cripto, o RSI estocástico de 0,01,84, no gráfico de uma hora ela está performando dentro do canal de Ketner, RSI estocástico absolutamente deitado, fôlego para subir tranquilamente no gráfico de uma hora, vamos ver o gráfico de 15 minutos aqui, está vendida de 0 a 100, está em 80, está brigando aqui, numa bela acumulação dentro da 91, ela está entre a mediana e a superior do canal de Ketner, que ela explodir para cima aqui, vai pegar força também para continuar buscando novas máximas, vamos ver o gráfico semanal da Zirica, vejam que essa semana aqui ela já está, engoliu semana passada de força e a semana retrasada, engraçado que aqui nesse desenho aqui ela está fazendo muito aquele, de análise gráfica que eles falam do Sol, né? As duas montanhas e o Sol aqui, isso aqui é um sinal de grande subida também, ok galera? Muito interessante isso aqui, acabei de olhar, lembrei desse sinal, aqui ela tem uma acumulação, é muito provável que a próxima barreira da Zirica vai ser nessa altura da nuvem de Chimoku, coincidindo com a mediana do canal de Ketner e também com a média de movimento de 0,26 centavos, 0,26, né? Um pouquinho mais de 0,2,5. Depois vai ali para a casa dos 3 centavos, que é a superior do canal de Ketner, ok? Fazendo isso ela vai buscar o seu topo ali no 0,39, que foi antes dela cair, foi essa máxima aí, né? Ela tinha dado uma estilingada lá para cima de 0,4,5 centavos, passando isso daí, ela vai performar muito bem, vocês vejam que aqui são topos, onde fez essa segurar o preço da Zirica, mais ela rompendo, superando, né? Essa acumulação aqui, essa congestão é o que vai dar um pouco mais de trabalho para a Zirica. Mas depois que ela passar também essa congestão aí, analisando aqui no semanal, a próxima congestão dela vai ser mais ou menos aqui, em 0,07, quase 0,08, né? 7,8 ali, quase 0,08 de dólares, ok? A Zirica é uma moedinha que performa muito bem, a sua máxima na última subida do Bitcoin, no último bull run, ela bateu vários topos lá em cima, na faixa de 17 dólares, aliás, desculpa, na faixa de 25 centavos de dólar, não. Então, é bom ficar bem atento hoje, muito provável que todas elas vão buscar o seu topo e vão romper o seu topo histórico, ok? Hoje, uma moeda dessa valendo 0,02 centavos, só dela buscar o topo histórico dela, que ficou em 0,25 centavos para arredondar, está falando de 1.000% comprando agora, né? 0,02.4, então vai dar 1.000%, 10 vezes o valor investido, ok? Aqui não é recomendação para ninguém, só estamos fazendo uma análise técnica e dando ideia de valores que pode alcançar, ok? No semanal, RSI estocástico absolutamente deitado e dando força, vigência para a Zirica responder bem ao mercado também e subir quando o Bitcoin estourar. Amanhã é quarta-feira, um dia de grande movimentação normalmente no mercado Bitcoin. Muito obrigado, valeu, abraço, até amanhã. E aí Tchau.